Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Omni. Este é o Omni, você está assistindo ao 19º episódio de Jogatina House of Six. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vito. Ah, estamos aqui eu e o Vito nessa primeira tentativa de começo de gravação. Como foi a noite, grande Vito? Rapaz, tem sido um pouco melhor. Tenho dormido um pouco mais de competência, se é que isso é possível. Rapaz, quem é esse camarada aí que está olhando para a gente e falando um monte? Esse camarada que está aí entre os nossos avatares, que não dá para ver direito? Ah, esse cara... O senhor falou que na última vez que eu falei da tela antes de começar, o senhor falou que não dá para ver e dá para ver sim. Então, o senhor... Ah, então tá bom. Esse aí atrás aí... Mas antes de partir severamente, como diria o... Esqueci o nome do cara. Paulo Gracindo, do Bem Amado. Isso, isso. É o Odorico Paraguaçu. Grande Odorico Paraguaçu, deverasmente. Nem é da minha época. É isso aí. Mas é da minha, porque eu nasci há 10 mil anos atrás. Qualquer coisa nessa época. Então, você que está aí acompanhando mais um episódio, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário. Você está gostando de alguma coisa? Comenta. Não está gostando? Comenta também. A gente lê tudo e considera com muito carinho as suas opiniões. Então, você quer ver alguma coisa diferente? Você quer que mude o nome do Mancha? Você quer mudar o nome dele para Malhado? Deixe aí nos nossos comentários. Está aí uma mentira, está aí uma mentira. Mas eu pensei em Malhado no esquema de Manchado, como se diria de um cavalo e não de uma pessoa sarada. Você que não entendeu a acepção do vocábulo. Está bom, está bom. Está valendo. Entendi. Está valendo, está valendo. Então, dando prosseguimento aqui, onde a gente tinha largado... Vamos começar, vamos começar. ... o nosso último episódio. Vamos começar, vamos começar. Estava chegando aquele grande crew lá de formato questionável. Isso, o Devastator. Isso aí. Que deu várias visualizações para o vídeo, pelo seu formato sensual e vulgar. Meu Deus, como é? Então, não é aquele esquema... Não é o sensual sem ser vulgar. É o sensual sendo vulgar, o que dá mais like do que o sensual... Entendi, entendi. O que o povo gosta é de sacanagem. Vamos começar, vamos começar. Então, o Devastator chegou no território aqui dos... É Yark alguma coisa. Eu esqueci a segunda parte. É X-L-A-R. Tu vai saber como é que se pronuncia essa caraca. É Yark. É uma coisa parecida. E aí, eles estão aqui falando com a gente. Vamos ver o que eles têm para dizer. Como todo bom arregão. Sim, sim. Estão pedindo aqui... Pedindo pinico. Sim, sim. Porque a gente... Porque era uma arma biológica nossa, né? É, exatamente. Isso, isso. Corajoso, amigos humanos. É que eles não estão pedindo ajuda. Eles estão nos convidando... Ah, porradaria também. Espera aí. Vai jogar na cara? Não, não. Vou chamar a primeira. Sim. Porra, ótima estratégia. Não, a gente só... Só... Atrair os cruz aqui para uma posição que eles podiam bombardear e destruir completamente nas suas defesas. Você sabe por glórias? Não, com certeza. Pela glória. Nossa. Bruta virilidade... Virilidade não. Sheer virility. É... Sei lá. Forte virilidade. Mas se você conversar com os Yeblins... É uma virilidade 33% maior. Pois é. Bem, então vamos lá... Vamos lá bater nos cruz, né? É o que tem antes para hoje. Vim... Ué, cadê o... Ah, tá aqui, ó. Não, é esse cru. É esse aqui. É esse cru aí. 28 mil, tá bom pra tu? Rapaz... Tá sobrando, tá sobrando. Ah, ó. Mudamos o nome aqui, daquele nome horroroso de matador. Camarada que faz... Faz o tipo de entretenimento que o Omni não apoia. Para o nome brazuca. Nome tupi, meu cara. Deixa eu explicar aí de onde vem. Ah, vou explicar. Morubichara. Morubichara foi um nome... Um nome tupi dado por um guerreiro... Que provou em batalhas e em batalhas... E depois de batalhas... Que é... Que consegue. Que é poderoso. Que é... Que é cheio dos... Das sapiências de um guerreiro. E aí, então, ele tem as credenciais para virar um líder. Aí, ele se torna o Morubichara. Você aí, que conhece tupi... E tá vendo que a gente tá falando besteira? Coloca aí nos comentários. Porque quem disse isso foi meu amigo Rauli. Rauli Profundo, conhecedor de tupi. Me contou essas... Paranauê aí, ó. Então... O matador... Virou Morubichara. Tá de boa pra tu, meu camarada? Ótimo, tá ótimo. Então, antropofagia 100%. Isso aí, isso aí. Então, vamos mandar. Vamos mandar pra bater esses cruz safados. Aí, o pessoal chegou lá, ó. A geração seguindo, melhorando aqui nossas colônias. É. Você se preparando ali pro combate violento, o cara... É, o tranço aparece aqui. Faz parte, faz parte. Vai, filhão. Tá vendo? Rapaz, o pessoal tá carente lá. Não é possível. Ih, tá vindo uma nave ali, maluco. Tá vindo uma nave onde? Tá no meio do nada ali. A nave no meio do nada. Isso aqui? Tá indo, tá voltando. Ah, tá voltando, tá voltando. Tá voltando. Bem normal, bem normal. Eles vieram aqui bater no Zarr e Anthur. Tá difícil a gente conseguir chegar lá, hein? Mas não tá, rapaz. Não temos mais artefatos. Vamos botar esse cara aqui pra voltar pra fazer cadete. Meu Deus. Porque a vida dele é pra fazer cadete. Como que ele faz isso? Eu prefiro não saber. Tá plantando sementinha. É, botar aqui a Gaia Yamamoto pra voltar pra fazer Dark Mera. E vamos lá, novamente. Tentativa 5. Qual do cão arrependido? E nossa... Caraca, cara. Não é possível. Qual o problema de vocês? Acho que esse Dark Mera aqui vai ficar pra depois, né? Porque essa baleia aqui tá do mal. É 7 mil. 7 mil é... Ah, chegamos. Chegamos. Pô, já não era sem tempo. Já nem acreditava mais. Vamos começar. Aqui pega chip disable. Que tá bom, porque ele também não pega chip disable. Ih, ele não tem limitador não, olha lá. Esperar ou é porque não começou? Pô, acho que aqui a porrada é ficar... Ah, tem limitador. Eita, de mil e mil, hein? Mil e mil vai ser tenso, hein? Rapaz... Rapaz... Fala não. Esses aqui pegam quem? Pega... Tético, né? Então vamos proteger aqui o Tético. Nossa, meu Corbon lá, isso tá a perigo. Tá a perigo, tá a perigo. Vou botar aqui o Psy... Não, não. Psy up. Pra gente bater mais doído. Bater mais doído é sempre bom. Sempre bom. Tá aqui nesse suporte. Agora eles três batem. Dá uma apanhada, que é de lei. Porra, sempre. Vai dar uma velocidade nela aqui. Fechou. Aí, ó. Fechou. É... Vamos ver se a gente consegue aqui dizer do incontamégios. Dá. Começamos, trabalho. Vamos, vamos. Vai afundar a primeira, né? Uhum. Vamos, vamos. Eles tiram o sangue da gente, a gente tira o sangue deles. O Ito de Frey também tá na ordem do dia. Agora a gente pode... Errou. Errou, né? Então a gente já pode começar aqui os trabalhos. Bem, disable não vai... Cheap disable tem resistência. É, não vai funcionar. Mas a gente não tem resistência quanto a Void espera. Vamos lá. Vamos dar uma cosparada nas corna dele. E ela ataca de novo. Isso aí. Ah, deixa eu ver o que dá pra fazer aqui, de bom. Vou bater. Vamos bater. Uma boa e velho. Uma boa e com a escuda. Rapaz. Coitado do Science. Ele tá acumulando... É, tá igual as baleias quando a gente atacava elas. É, mas ali também tem um bocado de boss, né? É, verdade. Morreu a de baixo. Foi de baixo. De baixo foi de ralo. Agora vamos nos concentrar na de cima. Não tem nada que dá um Crew Panic aí, não? Tem, mas eles têm resistência. Ah, não. Esse aqui não tem, não. Vai lá. Crew Panic. Vamos lá, Bullseye. Eita, três. Eita. Dez, garoto. O cara é mal. Vou dar um nano restoration aqui. Sempre bom, sempre bom. E morreu. No turno dele, ele morreu. É uma ótima ação pra gente. Não ficar preocupado com o buff, porque só tira mil mesmo. Descer várias mamoninhas, já que a gente não pode. Deixa eu ver se eu consigo dar bleeding nele. Bem, vamos lá. Protected Field. Você pode dar aquele bem de space time lá, que aumenta a velocidade da nave em outro... Sim, em outro... Outra nave que não é science. Verdade, verdade. Esse engulfo ali faz o que mesmo? Vulnerable, da exploiting Crew Panic. Ah, sim. Dark Matter Storm. Ah, eu dei o Crew Panic. Cypher on Dark Storm. Meteorica Smash. Eita. Vou dar um Tiger em suporte aqui, porque eu não sei se todo mundo bate com mil no mínimo. É... Vai dar um... Vai dar um... Vai um Cauterize Roll aqui, né? Nerd Science? Acho que pode esperar, tá tranquilo. Deixa eu... Aumenta a velocidade de alguém. Quem que vai bater mais doido aí? Qual a bolal, né? Qual a bolal, o bate mais doido. O nosso Morubichara... Ah... Vamos atacar aqui. O Engineer tem alguma parada que dá exploiting Crew Panic, não tem? Ah, mas não adianta, só tira mil. Melhor deixar com Crew Panic. Não, pode dar o... Não, pode ir, pode ir, é o que eu ia falar da engenharia. Não, eu vou do Void Spare aqui, que vai acrescentando debuff nela. Vou usar o Salva de Raccoon, pra dar Roll Bridge. Ah, verdade. Vamos ainda, de mil e mil a galinha enche o papo. Ah, vai tá... Putz. Tá trancado, só tem esse engulf aqui. Mesmo assim, é 45% de chance. Ah, não, era outro ataque e não tem. É o... Aquele Deconstruct, né? É. Tinha uma parada que dava Roll Bridge também. É o Ship... Shield alguma coisa. Vamos ver se aqui houve o Elm Core. Também tem um debuff ali associado. Eita, que foi aquele Crew Bio aqui. Nossa, cê... Termina com tudo. Vamos botar aqui o Tag de suporte novamente na Engineering. Protective Field. E porra. Sempre bom apanhar menos. Flack. Aqui, ó. Bullseye. Na sua cara. Vamos lá no restaurante aqui. Não precisa, né? Acho que não. Porta ao Cannon. Só pra bater. Eita. Tá feia a situação ali, hein? Vamos de Flack. Não, a situação tá feia e ela ainda tem 7 mil de sangue. É. Agora vale o remendo. Vale um Band-Aid aqui. Bullseye. Ah, tava com o Ito Defray já? Eu não tinha visto. Já. Ah, não, 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 não. Por quê? Já voltou o Saba de Rapun. Já voltou o disco voador? Não é. Vamos dar um... Vai que é aumentar a velocidade. Pode ser o Corra Bolau mesmo. Corra Bolau mesmo. Minha vida é tentar impedir o dedo nervoso do Manson. É o seu objetivo número 1. É, eu só fico no... Não, não, não. E não dá. Não, não. Me Ito Defray. Me Ito Defray. Ah, vai morrer, cara. Vai morrer, cara. Pelo amor de Deus. Eu só mate aí como o senhor quiser. Pronto. Morreu. Passivo-agressivo. O senhor faz o que o senhor quiser, então. Não me escuta mesmo? Tô aqui pra o quê nessa merda? Olha lá, ainda veio agradecer agora. Olha lá. Isso. É o que nós fizemos. Isso. É. Ah, pô. E cadê? Vai no primeiro? Não, de cima, de cima. Isso aí, isso aí. De cima, de cima. Ah, foi no chão. Ah, tem. Entendeu? Ah, tá falando... Tá me lembrando de dependência desse negócio aí do escudo saindo. Ah. Da nave no momento final. Eu pensei em Star Wars, aquela. Tinha que ir pra lua de Endor lá e desativar as coisas. É, verdade, verdade. Tem isso também. É, tá mais pra Star Wars, né? Porque se a luta foi no chão... Né. No Independence Day... A Marantine Coil. É o... É o Will Smith que implanta lá com o Jeff Goldblum o vírus na nave ali. O disquete. Com o disquete, é. E o seu Apple... Pré-histórico. Que eu esqueci até o nome do Apple. Ih, rapaz. Eu sou muito ruim disso. Vamos, destruímos aqui o... Vamos ganhar mais um... Mais uma salinha especial. Um artefato daquele. É. Dá pra vir aqui. Que nem o Diodesic Amplifier. Vamos aqui direto? Você acha que dá sem recarregar nossos... Eu acho que dá, porque a gente tem outras coisas pra fazer, ó. Tem que vir aqui... E gente? Não, deixa aí, deixa aí. Eles que se entendam. Tem que vir aqui... Contra esses caras aqui. E tem que vir qual é a missão do Collective. É isso aí. Né? Rapaz, os Voraches, pelo menos até agora, é o pessoal que menos pode reclamar de incursão ali no território deles. Pois é. O pessoal não salvou, né? Salvei, salvei. Eu sou doido, mas não sou maluco. É... Então... Vou dar um Proton... Vamos embora, vamos embora. Antes do Nano Restoration. Justo. Quem que vai parar... Bem, acho que tá bem distribuído, então o Corban Law... Não, acho que vou nela mesmo, hein. Vai, tá com menos sangue. Tá com menos sangue dessa vez. Vamos lá, Psy Up. Tag de suporte. Agora a porrada dos três. Três pedrada. Ai. Todo mundo atacando como planejado. Cara, esse... Esse escudo aí devolve quanto? Eu acho que é 50%. Vai remendar? Não, o pessoal tá... É uma boa, é uma boa. O pessoal tá batendo... Tô com muita incompetência aqui. O de cima lá tomou 37 de dano. Não é? Vou matar esse de Science aqui deles primeiro pra parar... Pra ver se eles param de... Curar. Tá bom. Vai matar? Bem possível. Aí, ó. Já foi. O que faz? Eles estão muito... Agressivos. Não é? Sim que é bom. O cara ficou nervosão lá. É, é. Pois é. Tá achando que é gente. Eita. 3.185. Toma essa aí. No Dark Mare aqui. Vamos dar uma... Uma auto-reemendada. Um auto-reemendo. Will to the Frey. Que é sempre de... Que é sempre de lei. Ok. Hum... O... Não vai tirar direito. Void espera. Também não deve. Aqui é o quê? Aqui é chip disable. É, vamos bater, né? Bate. Vamos bater, vamos bater. Aqui é o quê? Cica missal. Não, é esse aqui que eu quero. Ah, 45% só. Ai, não... Ah, ah. É bom que ele se deu o whole bridge, olha. É, tem... Vamos dar o reflect aqui no vulnerable. A gente não usou esse engolfo ainda. Olha o portal canon, portal canon, portal canon. Não, o Warp é atomic structure, olha. Da exploit e da crew panic. De volta. Ah. Não que seja necessário. Porque ele vai morrer no próximo... Nesse turno. Ele vai morrer nesse turno. Na próxima oportunidade. É. Aí, vamos lá. Refuse. Mais 10 diplomacia com a galera. Vamos voltar e vamos ver o que é o pessoal que é lá em cima, né? Isso aí. A galera chegou aqui. Voltou o pessoal carente. É. E me parece que a tela ficou meio vermelha do nada. Vamos lá. Bom, chegamos. Agora, vamos aqui nos cru primeiro, né? Depois a gente vê o que eles querem. Cadê o quê? O senhor está de acordo? Ah, já... De acordo, de acordo. D'accord, d'accord. D'accord. Então, beleza. O pessoal está muito eficiente. Chega a ser chato. Interrompendo toda hora. É. Agora vamos aqui para a baleia. A baleia sumiu? Não, a baleia ainda está lá. A baleia ainda está lá. Agora que a gente queria que a flota que a baleia subisse, ela continua lá. É. Aí, ó. Chegou aqui, ó. A manzine. Coil. Vamos ver. Aí, temos. Vamos pesquisar. Tem que pesquisar esse bagulho, né? É aqui, Station Bridge. Isso é de um oficial nível 7. Temos alguns. Além do nível 7. Vai, Ursulus. Vai lá, Ursulus. Vai. Pena de Ursulus. Foi. Chegamos. Finalmente. Rapaz, você está aparecendo... Hum. O que é esse toço verde aí, parece? Eu ia falar que parece um vegetal. Acho que tem... Esses dois são de Science, então eles vão bater mais no Engineering. Aí a gente protege ele mesmo. Vegetal? Ah, é aquele... Alcachofra? Meu Deus, não. Cachofra é o nome da vegetal? Alcachofra é uma flor, cara. Ah, uma flor. Mas é um vegetal, porra. Não é um não, é um... Sim, sim, sim. Porra. Então, se eu... Entendeu? Tu não vem é quando eu me vence. Toma. E aí eu penso que eu estou ficando maluco. E não estou totalmente maluco, não. Vamos lá. Menos para esse time. Ainda. Ainda, 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 ainda. Até o fim do dia eu fico doido. Enquanto a pessoa questiona a própria sanidade, ainda há esperança, né, cara? Ainda há esperança, ainda há esperança. Sensors Offline. Ótimo. Que a gente não usa mesmo essa jossa? Vou dar um nesse aqui, ó. Um Siphon Dark Master aqui. Boa, boa, boa. Vou bater aqui com o nosso... Ainda pegou um Pro Panic. Aí, ó. Grande chance de morrer. Morreu. Dá uma arremendada. Eita. Bater com esse Overwhelm aqui, nesse malandro aqui de cima. Pronto. Agora dá pra concentrar no de baixo. Chip Disable. Vai. Vai. A gente não usou esse engulf ainda. Estou... 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 Estou vendo que você está... Comodado. Comodado com o fato da gente não ter usado o engulf ainda. É... Into the Frey. Oh, que sério. Não, vou bater mesmo. Vamos bater. Dá na cara dele. Dá na cara dele e morreu. O de cima está todo... Caraca, lá. Um olho pendurado. Meu Deus. Pronto, foi. Rápido e rasteiro. Coitado. Conseguimos aqui os Dark Meryl. Os Matthew. Eita. Eita. Que beleza, hein? É verdade. Eles estão boladasso com a gente, né? Que a gente não salvou eles do... Dos voraz. Mas vamos ver aqui o que eles querem. Que vai que a gente fica bem agora com os caras, né? Ih, mudou completamente o... A disposição. Esse é sinal de quê? De quê? Que vai pedir um favor. Vai pedir um favor, claro. Claro. Sim, certo. Tá bom, vamos lá. Sim, vamos lá. Caraca, o que a gente tem que achar? Boa, boa, collective, não sei o quê. Não é. Tycho System. Cadê Tycho System? Só clicar na missão que ele te leva lá. É no nosso sistema. É, então. Não, filho. Pra baixo, pra baixo. Aí. Aqui. E lá nas baleias. Esse aqui é Tycho? É, tem que esperar. Não, aí agora... Quando você clicar pra ir aí, no meio do caminho as baleias vão sumir, porque é assim que elas funcionam. Entendi, entendi. Bem, vamos voltar, né? Porque tem que pegar as paradas de volta. Sim. De volta. Bem, a gente volta quando a porrada de verdade estiver começando, não é verdade? Isso aí, isso aí. Isso aí. Transição! E voltamos! Voltamos agora aqui pra porrada franca. E é no chão, rapaz. É no chão, rapaz. Olha que belíssimo. Vamos, vamos, cara. É no chão, rapaz. É no chão, rapaz. Vamos lá, cara. Pô, ele não pensa que vai ficar em 100%. É, metal steam. Shrapnel grenade. Shrapnel grenade. Porra. Eita. Sério? A gente voltou pra isso? Não vai dar nem pra... Gregoo, Gregoo. Vai matar todo mundo, cara. Não precisa de esforço, não. É, só clique em qualquer coisa aí. Só fecha o olho e clique. É, é o sonho do meu dedo nervoso. Pô, achamos que o negócio ia ser sério. Ah. Colective Huskers, não sei o quê. Ih, caralho. Ih, rapaz, eles estavam... Ih, olha lá. Ih, espionagem, rapaz. Ih, se eu que manja das políticas internacionais, o que a gente faria? Bem, esse... Os dois de baixo são bem complicados, né? Eu vou no de cima. Vou no de cima. Ah lá. Vou dar uma de John Noir. Ah, não. Ah, não. Tem que voltar lá? Acho que sim. Tem que fazer o delivery. Tem que fazer o delivery. Vamos lá fazer o delivery. Põe aqui. Fez upgrade. Não. Agora é aqui. Um dia só. Um dia só. Cara, começa a colocar os outros oficiais aí, só pra demorar mais e ter menos interrupção. Não é possível. Vou restaurar aqui essa colônia. Aí, caralho. Dois segundos e chama de volta? Dois dias. Tá bom, tá bom. Isso é o que manda, isso é o que manda. Salvou antes e chegava. Ganhamos alguma coisa com esses caras? Espero ter ganhado. Pô, não ganhamos nada. Cinco. Ganhamos cinco. Tava vinte. Pô, eu pensei que tinha melhorado por... Acho que ganhamos cinco por causa do... Pô, não ganhamos nada. Ganhamos nada. Rapaz. Fomos bigodeados. Tá vendo? Como é que são as coisas? Não é. Tudo aí. Como é que cada... Boação tem sua punição. É. Que coisa triste. Vamos voltar, né? Vamos voltar. E aí? Vamos fazer uma excursão de... Baixamento de porrada nos cruos ali. É, é uma boa fazer isso com a prata B, né? E coloca a frota A aqui no esquema de ataque de baleia. Essas coisas. Não podia aparecer mais baleia pra gente bater, né? Precisando dos artefatos. Acho que dá pra fazer... Sim. Ih, rapaz. Ih, conversar com... Com o Flar. Missão diplomática. Missão diplomática é frota A. Frota A. Frota A. Bem, vamos botar a frota B ali pra matar uns cruos, então? Depois, né? Vamos ver o que o Flar quer com a gente. Isso aí. Cadê a frota A? Vai lá, frota A. Ih, nossa diplomacia com o Flar tá... Tá completando? Sem, sem... Ih, aqui, ó. Ah, tem uma baleia aí. Vamos mandar a frota B lá. Cinco e quatro? Esquerdão dentro. Aham. Tomara. Bom que o senhor nem salva antes, só vai. A gente só vai. A baleia aí é novidade. É. É um narval. Uma baleia de chifre. Isso. A gente faz esse episódio, faz essa luta, vai lá nos LAR e termina antes, sem o pessoal saber o que vai acontecer, que é assim que funciona pra gente criar a vontade dos outros a poder assistir amanhã. Tem que terminar no cliffhanger? Com o cliffhanger, exatamente. 100% cliffhanger. Aham. Vamos mandar o Tiger e suporte, que ele não tem os ataquezinhos... Ela não tem os ataquezinhos extras. Mas aqui é esquema, né? O hábito do cachimbo é deixar a boca torta. Eu já não tô nem reconhecendo... A teórdia que a gente tá fazendo as coisas. Aham. Procurando os poderes. Sobrou o Void Espera. Vai você, porque você tem que morrer primeiro. Aham, vai. Vai, vai no bão, meu. Caraca, bateu doído, hein? Fica em chifre, né? Cadê o bullseye? Vamos. Vamos. Dá um remédio. Dá um remédio. Dá um remédio. Dá um remédio. Não, vou calcular the rule dela. Ela tá já muito baixo. Acho que agora dá pra dar um nano-restauration. Vê se dá um vulnerable nos dois. Pegou. Gostei disso não. Ih, deu pro panic. Onde é baixo. Não. Vamos bater aqui. Mata esse. Pois. Menos um. A merda do cruel panic é aquela fase que quiser, né? Isso aí. Sei nem que poder esse cara usou. Nem eu. Vamos bater. Vamos bater. Bullseye. Eita. Fla que morreu. Rapaz, ainda tem... Hummm. Não fala não. Será que vai ter mamãe baleia? Fala não, fala não. Aí, tá vendo? Você não falou? Eu. Por que que não aconteceu? Porque tu não falou. Não, porque eu fiquei preocupado que o nosso amigo Tético ali tava com metade do sangue. É, e o Science também. Vamos lá ver o que que flarram. Querem? E o nosso... Amarantine Coil tá aqui nos dando força e proteção. Pô, muito bom. Mais 10% de HP das paradas. Meu Deus. Eles vão chegar lá antes do outro terminar, cara. Eles vão chegar lá antes. Eu tenho fé. Não é possível, cara. Viu, meu camêndor? Sim. Meu Deus. Uma missão de paz. Isso. É, me conte mais. Me conte mais. Sim. Claro, claro. Tem que fazer as aparências, né? Aí, manter o estado de conflito. Isso. Parece até alguém que a gente conhece. Alguém com seus minions. É. De macacão verde. É. Nossa. Meu Deus. O rapaz é músico. Como assim? Meu Deus. Sim. Ih, rapaz. Os cru atacaram lá. Sim. Realmente. Ele tá numa situação complicada. É, né? Vamos lá, né? Salvar o príncipe. Clauseable deniability. É. Cadê o príncipe? Naquela luazinha ali? Deve ser, né? É aqui. É... Tefion. Tefion. É aqui mesmo. Ih, vamos deixar o resgate do príncipe pra próxima? Vai ficar pro próximo episódio o resgate do príncipe. Mas é isso aí. Você aí que achou que a gente ia salvar o príncipe nesse episódio? Sim. Aguarde um pouquinho que amanhã a gente já engata no salvamento. É isso aí. Isso aí. Sem mais delongas, a gente já começa salvando o príncipe. E vendo que o outro vai dar. Aqui, ó. 19 dias pra chegar o Cru. Mais aquele momento que a gente fica... Que a gente sempre... É... Faz antes, preparando as coisas pro pessoal só ver a parte emocionante. Então, talvez... Quem sabe? Não sei. Tô aqui pensando. Quem sabe o próximo episódio já começa com o Cru. Chegando. Quem sabe? Você sabe? Eu não sei. Dependendo da... Dependendo da qualidade dessa luta aí pra salvar esse príncipe. Que pra salvar os colher que estive ali, coitado. Três golpes e acabou a luta. A gente achou que ia fazer alguma coisa. Era terça-feira. Pois é. Pois é. Enfim, você que acompanhou mais um episódio, o nosso muito obrigado. Não é mesmo, Grande Mancha? Muitíssimo obrigado. Você é sensacional. É demais. Sabe aquela? Gostou? Não tá inscrito? Se inscreve, dê o like e comente. Não gostou? Se inscreve e comente. Porque isso aqui é de quem realmente gostou. Mas comentário a gente quer de todo mundo. Inscrição de todo mundo também. Que nós vamos melhorar. Temos novidades pra depois da série do Halcyon. E aqui é só sucesso. Daqui pra frente é só sucesso. Não é isso, Grande Vitor? Isso aí, meu camarada. O que o senhor dizeu, tá dizido. Então tá dizido. Bom dia pra tudo. E até amanhã. Até. E aí